Bairro Tibéria, ali embaixo a rua Noruega, aqui essas duas pistas é a Taíde de Deus Vieira e aqui a rua Lisboa. Ele veio com o carrinho dele, todo tranquilo, abastecido, o carro e ele, pegou ali no meio fio para desviar do poste. Ele veio rasgando o chão aqui e chegou no muro daquela residência. Olha o estrago que ele fez, rapaz, o tijolo ali é deitado, um muro reforçado. Tem um senhor que estava trabalhando aqui, ele largou a cadeirinha dele e vazou. Você ficou com medo? Realmente a gente fica com medo, porque a gente sabe que quem bebe não tem a prudência de dirigir. Eu acho que quem dirige não bebe, né? E aí a gente coincidiu que ele, vendo da rua, perdeu a direção totalmente, né? Porque quando ele bateu no meio fio, ele veio sentindo. Graças a Deus que não tinha ninguém aqui no passeio, né? O senhor entrou no muro? Como é que foi essa história? Eu fui, ó. Eu saí da avenida principal, eu fiz o contorno para poder entrar, etc. e tal, para poder entrar na minha avenida que eu moro. Mas nessa avenida que eu estava entrando, estava passando uma mulher com uma criança. E também essa mulher com essa criança? Deve dar em casa. Porque senão devia estar morta. Ele tirou da criança para jogar no muro. O senhor estava com ele? Estava com ele, estava com ele. Ele também estava dirigindo? Não, ele estava dirigindo. Ele bebeu? Nós dois bebeu. Eu? Nós dois bebeu. Eu bebia um endozinho, porque eu ia assistir o jogo do Brasil e bebia um endozinho. Ao fazer uma conversão aí na rua Lisboa, ele veio acertar o meio fio e devido a alta velocidade, ele veio arrancar um portão e um muro de uma residência. Agora ele fala de uma criança com uma mulher e tal. O senhor viu essas pessoas? Na esquina havia várias pessoas, mas não foi confirmado nada disso que ele disse para a reportagem no local, não. Segundo, não tinha ninguém na rua, não.